Pioneiro na informação, ligando canto a cidade Do agronegócio as ações sociais, isenção e seriedade Mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural Peguária, agricultura, novidades em geral De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia Grande a fieira e rural, comece bem o seu dia De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia Grande a fieira e rural, comece bem o seu dia Apresentação Cícero Faria Bom dia produtores rurais, bom dia ouvintes da 92 Estamos chegando com o programa desta quinta-feira, dia 16 de março Levando para vocês os seguintes destaques Mato Grosso do Sul atinge 309 milhões de dólares em exportação de industrializados em fevereiro Chuvas em excesso atrasam colheita de 1 milhão e 800 mil hectares de soja em Mato Grosso do Sul Forte chuva renova a qualidade da água do Rio Miranda e diminui morte de peixes Para fazer pastagem, fazenda quer cortar 10 mil hectares do Pantanal E a produção do agro de Mato Grosso do Sul deve crescer 10% E fechar 2023 em 79 bilhões Amigo agricultor, nós da Agrojangada construímos com você uma história de tradição e confiança E mais de duas décadas de trabalho, parceria e crescimento Com a parceria Singenta colocamos à sua disposição o mais completo portfólio de insumos e serviços Visite-nos ou fale com um de nossos consultores e confira as novidades Agrojangada e Singenta Estar sempre ao seu lado, esse é o nosso compromisso Agrojangada, uma empresa do Grupo Singenta Para você, o que significa semear? Para nós, da AgroADL é mais que uma simples palavra É plantar, produzir e colher os resultados do que foi aplicado no campo e no agronegócio E para isso, você produtor precisa de qualidade e segurança no armazenamento Comercialização e distribuição da sua produção Armazene sua safra com a AgroADL Ligue 67 3428 1767 AgroADL, semeando o futuro O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira Sem mudança no tempo, nesta quinta-feira em Dourados, região Dia de sol com aumento de nuvens no decorrer das horas E pancadas de chuva à tarde e à noite Aproveite as ofertas especiais em máquinas e equipamentos agrícolas Aqui na Alvorada Produtos Agropecuários Adquira também a linha de nutrição animal Alvorada Foz E sementes e pastagem Dalbor Que possuem tecnologia de ponta e selo de qualidade Alvorada Tecnologia para o campo, as melhores marcas e condições de pagamento você encontra aqui Alvorada Quem conhece, confia Em Dourados, Avenida Marcelino Pires, número 1070 Telefone 3411 4000 Repetindo, 3411 4000 O Laticínios Cambi está sempre pronto para atender os seus consumidores O Cambi produz leite de qualidade, além de toda a delícia de queijo do tipo frescal Experimente a variedade de produtos para a sua mesa Leite, bebida láctea, manteiga, requeijão e outras delícias com a marca Cambi Na hora de suas compras, peça produtos Cambi Leite que é leite, é leite Cambi Laticínios Cambi Telefone 3424 1213 Ouça agora As cotações agropecuárias As cotações do agronegócio fecharam ontem com esses preços O frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna pagou R$ 265 pela rouba do boi gordo E R$ 240 na vaca gorda, preços à vista Em Dourados, não disponível, saca de milho a R$ 74 E a de soja a R$ 150, informou o site AgroLink Tornearia e Metalúrgica Inox Service Serviços agrícolas e industriais em aço carbono e inox Para armazenagens e fabricações diversas Atendendo empresário e produtor rural em todos os serviços de manutenção E instalações de equipamentos para armazenagens agrícolas e em tornearia metalúrgica Tornearia e Metalúrgica Inox Service Rua C sem número, próximo ao centro de treinamento do Clube 7 de Setembro No Jardim Ibirapuera Ligue 99954-9432 com Leonardo O melhor para a lavoura é ter singenta pra ajudar A marca da qualidade é singenta, vamos usar Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher Singenta é lucro certo que a comida traz pra você Proteja o seu cultivo prevenindo e curando doenças Deixe sua lavoura muito mais vigorosa Comid representa a singenta para dourados e região A marca da lucratividade da sua lavoura Produtor amigo não duvide Pensou singenta? Procure a Comid Consulte um adorno As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado A receita com a exportação de produtos industriais Alcançou o melhor resultado já registrado para o mês de fevereiro Em toda a série histórica da exportação de produtos industriais de Mato Grosso do Sul Conforme o levantamento do radar industrial da FIEMES A receita alcançou 309 milhões e 100 mil dólares para o mês Representando o crescimento de 1% em relação a fevereiro de 2022 Já no acumulado de 2023 A receita total alcançou 682 milhões de dólares Proporcionando o crescimento de 8% em relação ao mesmo período do ano passado Os grupos Complexo Frigorífico, Celulose e Papel e Óleos Vegetais Responderam por 88% da receita das exportações do setor industrial em janeiro e fevereiro No grupo Complexo Frigorífico, a receita de exportações em fevereiro Alcançou 117 milhões e 600 mil dólares Enquanto que no acumulado do ano o valor foi de 244 milhões de dólares Com relação ao grupo Celulose e Papel As exportações de produtos industriais atingiram 105 milhões e 300 mil dólares em fevereiro E 239 milhões no acumulado de 2023 Já no grupo Óleos Vegetais, a receita de exportações chegou em fevereiro A 59 milhões de dólares Enquanto que no acumulado de janeiro e fevereiro O valor foi de 112 milhões e 600 mil dólares As chuvas em excesso nesse início de ano tem atrasado a colheita da soja em Mato Grosso do Sul Dos 3 milhões e 800 mil hectares plantados Apenas 2 milhões haviam sido colhidos até o dia 13 Conforme informações da Associação dos Produtores de Soja, a APRO Soja MS O volume indica que até a segunda-feira 54% da lavoura plantada havia sido colhida Ou 2 milhões de hectares Por enquanto, ainda não se falou em perdas na produção Mas o risco de atraso no plantio da safrinha pode prejudicar a produção de milho O maior atraso na colheita da soja está justamente na região central e sul de Mato Grosso do Sul Onde as chuvas têm sido mais intensas justamente na época da colheita E na região norte, onde está a colheita mais avançada Com média de 58,5% Aqui na região sul está a colheita com 56% E a região centro apresenta a média de 43,8% As fortes chuvas que atingiram a região pantaneira, principalmente no sábado à noite Ajudaram a melhorar o nível de oxigênio na água E a mortandade de peixes provocada pelo fenômeno da adequada Acabou momentaneamente no rio Miranda, na altura do Paço do Lontra A água ainda está muito escura Mas não estamos mais vendo peixes agonizando nem mortos nas últimas horas Afirmou aliviado o empresário Rogério L. Walter Que tem pesqueiro no Paço do Lontra Povoado que fica na altura do quilômetro 8 da Estrada Parque, no município de Corumbá Por causa do baixo nível de oxigênio na água Resultado da decomposição da vegetação seca e das cinzas arrastadas para o leito do rio Depois das fortes chuvas das últimas semanas A mortandade de peixes assustou moradores e empresários do Paço do Lontra na sexta-feira passada De acordo com eles, centenas de exemplares de todas as espécies e tamanhos de peixes Estavam boiando e sendo levados pela correnteza Ou agonizando as margens do rio em busca de água limpa e com maior teor de oxigênio A chuva de sábado à noite parece ter trazido um alívio e renovado a qualidade das águas Acredita o Rogério A expansão de um empreendimento no Pantanal entrou em discussão ontem Proprietários da Rilma Agropecuária Limitada Donos da Fazenda Santa Maria Localizada às margens do Rio Paraguai, em Corumbá Solicitaram ao IMASUL, o Instituto de Meio Ambiente do Estado Uma licença ambiental para substituir 10 mil hectares de mata nativa em pastagem para o gado Para conseguir concretizar o investimento, os investidores participariam de uma audiência pública marcada para a noite de ontem Para conseguir o licenciamento ambiental Ou seja, a população participaria da discussão que vai autorizar o desmate De uma área localizada entre o Parque Nacional do Pantanal do Rio Negro E várias reservas particulares do patrimônio natural Que garantem a coexistência da biodiversidade com o homem pantaneiro A vegetação a ser extraída impactará diretamente no fornecimento de alimentação De onças pintadas, araras azuis, tamanduás e toda uma rica fauna que tem no Pantanal Um dos últimos redutos seguros para sobreviver na natureza em vida livre O VBP, Valor Bruto da Produção Agropecuária de 2023 de Mato Grosso do Sul Calculado com base nas informações de safras de fevereiro Divulgadas pela CONAB, a Companhia Nacional de Abastecimento E pelo IBGE, está estimado em R$ 79,1 bilhões Um crescimento de 10% em relação ao ano passado Considerando a produção total de lavouras e do setor pecuário Em Mato Grosso do Sul, o faturamento da agricultura Estimado para 2023 é de R$ 57,4 bilhões Na pecuária, houve uma pequena queda em relação a 2022 para 2023 É estimado em R$ 21,6 bilhões O crescimento da produção agropecuária aqui do Estado Previsto é o dobro da média nacional O MPT, Ministério Público do Trabalho Vai investigar a explosão em uma unidade da cooperativa Cuomo Na região do Poço Guaíba, na BR-463, em Ponta Porã A explosão aconteceu na segunda-feira E deixou sete trabalhadores feridos E foi precedida por fogo que começou cinco horas antes da detonação A explosão ocorreu no secador de grãos ainda de madrugada Por volta das cinco horas O Brasil deve exportar 14.890.000 toneladas de soja em março Uma alta em relação ao volume estimado na semana anterior Informou na terça-feira a Associação Nacional de Exportadores de Cereais, ANEC Caso a expectativa seja confirmada Representará uma elevação de 2.730.000 toneladas Diante do total embarcado no mesmo mês do ano passado O valor exportado pelo agronegócio brasileiro Alcançou R$ 9,9 bilhões em fevereiro deste ano Os produtos que tiveram destaque naquele mês foram Milho, celulose, farelo e óleo de soja e carne de frango A Agência Goiana de Defesa Agropecuária Anunciou na terça-feira novas medidas sanitárias Para impedir a chegada da gripe aviária a Goiás As ações incluem a suspensão da participação de quaisquer espécies de aves Em eventos agropecuários Bem como aglomerações, encontros, torneios E exposições de passarinhos nativos ou exóticos E o cancelamento de todos os eventos já registrados no Sistema de Defesa Agropecuária A proibição abrange também aves ornamentais, galinhas de raça pura e outras espécies Inclusive de corte e de postura comercial Bem como aves silvestres em cativeiro E no encerramento do programa Registramos o falecimento do ex-prefeito de Dourados, José Elias Moreira Ontem em São Paulo, aos 82 anos José Elias era engenheiro agrônomo Formado pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro Deixou esposa, três filhos e netos Ele era tio do vice-prefeito de Dourados, doutor Guto Moreira Amigo produtor, você quer comprar sementes de pastagem, sal mineral, proteínados e energéticos? Então faça uma visita à AgroMM Representante Matsuda para Dourados e região Na AgroMM você encontra sementes de milho da Xux Sementes Além da prestação de serviços em plantio de pastagens e aplicação de lesmicida E possui quadriciclos equipados com GPS A AgroMM na Marcelino Pires 244 próximo ao Parque do Lago Telefones 998482566 e 981109877 Wilton Pneus Sua melhor opção em pneus para o seu maquinário agrícola Máquinas pesadas, empilhadeiras, veículos de carga, passeio e utilitários Somos especialistas em achar o melhor negócio para você Com excelentes condições de pagamento Visite nossa loja na Avenida Marcelino Pires 283 próximo ao Parque do Lago Ou ligue 3421 7700 Repetindo 3421 7700 Wilton Pneus Especialistas em pneus O nosso convidado na sala de visita Traz para você boas informações Câmara homenageia a campanha da fraternidade E a fome é o tema deste ano A fome é, pela terceira vez, tema da campanha da fraternidade da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil A ação é desenvolvida anualmente pela Igreja Católica no período da quaresma E em 2023 tem como lema Dá-lhes vós mesmos de comer Na Câmara dos Deputados, uma sessão solene homenageou a campanha Uma das autoras do pedido de realização do evento A deputada Juliana Cardoso, do PT de São Paulo Ressaltou a importância da discussão e reflexão sobre a fraternidade e a fome Então, a importância de colocar nessa casa Onde você tem o centro da política Onde você faz a discussão orçamentária Onde você pensa a legislação Onde você pode atuar junto com o executivo Para poder fazer frentes Que a gente não precise passar por fome e nem miséria É um local ideal para sair daqui da Câmara Federal de Brasília Para todo o Brasil Líder do governo na Câmara, o deputado José Guimarães, do PT do Ceará Lamentou o fato de o Brasil ser destaque na produção de alimentos Mas ter um alto número de habitantes com insegurança alimentar É constrangedor para todos nós A essa altura da nossa história Em pleno século XXI Ainda estarmos lutando contra o flagelo da fome Num país tão rico como o Brasil E tão pobre de democracia De cesta de justiça De igualdade de condições de vida Ainda estamos longe de sermos uma república democrática No significado mais profundo dessa expressão Para o secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil Dom Joel Portela Amado O combate à fome vai além da religião Eu quero recordar que a campanha da fraternidade Embora seja uma iniciativa da Igreja Católica A fome não tem religião, gênero, idade ou qualquer outro diferencial Hoje a fome é uma das situações mais agudas, tristes E que nos envergonham em termos de Brasil Em 2022, o segundo inquérito nacional sobre insegurança alimentar No contexto da pandemia de covid-19 no Brasil Apontou que mais de 33 milhões de pessoas não têm garantido o que comer De acordo com o estudo, mais da metade da população brasileira Convive com a insegurança alimentar em algum grau Leve, moderado ou grave Durante a sessão, foi reproduzida a mensagem encaminhada pelo Papa Francisco O líder religioso destacou que as ações desenvolvidas nas campanhas da fraternidade Não devem ser atitudes pontuais, mas constantes Em mensagem lida em plenário, o presidente da Câmara, Arthur Lira Disse que é preciso agir rápido para combater a fome no Brasil Para ele, o tema da campanha é um chamamento para que cuidemos uns dos outros Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Suzana Pereira Tudo que se planta dá nessa terra perde o regar da suor Que recebe a semente sempre a melhor Sêmen Barra é garantia do plantio até colher a produção Com gente que conhece sabe cuidar do seu chão Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas Soluções para a agricultura Tem na Sêmen Barra Distribuidor exclusivo Sementes AgroSeries Lojas em Dourados, fone 3489-1248 E em Carapó, 3453-1133 E assim vamos encerrando o programa de hoje Agradecendo a todos pela audiência aqui na 92,1 E marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas, se Deus quiser Bom dia Dourados, bom dia região